O CASTOR O CASTOR Vem fazendo Uma represa Motosserra Natural Motosserra Natural Lá vem o CASTOR Juntando os gravetos Montando a represa É o CASTOR É o CASTOR Lá vem ele O CASTOR Construindo sua represa Motosserra Natural Motosserra Natural Juntando gravetos É o CASTOR É o CASTOR Com sua represa Com sua represa Motosserra Natural É o CASTOR Motosserra Natural É o CASTOR Motosserra Natural Motosserra Natural Motosserra Canal